Faz uma semana que a modelo sumiu, e o coração da mãe de Aline não aguenta mais. Eu vou acender essa vela branca para o anjo da guarda dessa pessoa que está com a minha filha. Em poucos minutos a vela virou isso. Aí hoje a minha colega veio aqui, aí a mulher falou que a minha filha está num cativeiro, numa casa de 200 anos, uma casa bem velha. Desesperada, e querendo sair, e ninguém deixou. Dona Creuza procura respostas. Está sem dormir. Assim como a polícia não consegue imaginar o que teria acontecido com a filha. Agora, não sei o que pode ser, porque... Estranho, né? Estranho. Muito estranho. A cidade de Ipiracicaba, no interior de São Paulo, tem 300 mil habitantes. Aqui, onde Aline foi vista pela última vez, não se fala em outro assunto. Todo mundo quer saber onde está a modelo, onde ela foi parar, né? É um mistério, né? A menina ter sumido e ninguém achar, né? As últimas imagens da modelo dançando mostram uma Aline que gostava de se divertir. O caso está cercado de mistério. Onde está a Aline? Um morador de Santa Bárbara do Oeste, mesma cidade onde a modelo mora, mandou uma mensagem no Facebook dela e disse Aline, não conheço você, mas estou acompanhando a história. Sua mãe e sua família estão muito tristes. A mensagem do Facebook foi visualizada. Olha, eu choro, descabelo, mas eu vou abraçar a minha filha viva. Porque toda vez que eu coloco a minha cabeça no chão, eu vejo que eu vou ver a minha filha. A mensagem do Facebook foi visualizada.